Removemos a suspensão inteira já, os quatro parafusos da suspensão Tiramos os quatro parafusos do motor ali, os dois 27 de baixo Segura o coxinho do câmbio Faço a suspensão, vamos remover ele fora, o motor e o câmbio tudo junto, tá? Vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue Removido o motor, removemos o motor, câmbio, tudo junto, tiramos inteiro ele Agora vamos fazer o chassi, preparação do chassi, para a gente poder fazer a pintura dele Vamos fazer agora, finalizar a limpeza dele E, pintura As peças estão guardadinhas lá no canto, o motor, câmbio, tudo guardadinho Só esperando, vamos para a gente agora Fizemos o barco de cima da solda já A gente vai fazer a parte de baixo agora Vamos começar a fazer a parte de baixo, para a gente poder finalizar esse parâmetro, essa caixa de roda aqui no curso Opa, cai lá, cai lá Pronto, pós-almoço E, Silvio, finalizado Soldadinho legalzinho Só tem um podre bem aqui, ó Bem do lado do parafuso, tá? Vamos usar esse dedinho Vou cortar lá Brinquedinho novo Podia ser para ter ensinado pela rubélia, né? Mas não é, inclusive, não é Eu não vou passar a tarefa, vamos vendo Tem dois, meu vendo Bastão, tem dois Três Vamos tocar, calma aí Vamos lá Finalizada a solda Da caixa de ar Da caixa de step Caixa de roda, tudo finalizadinho a solda já Prontinho Vamos rebater isso aqui agora, hein Essa área aqui agora Da saia dianteira O que eu vou fazer? Ela tá boa, não tá boa, não tá nada Só tá passada Só tá passada Vou pegar um tacinho, ó Tacinho Que deu desenho Redondinho Vamos rebater Com isso aqui Com o Com isso aqui, ó Tacinho Vou usar a brasadeira, tá? Pra poder deixar a lata Toda por igual a linhadinha Tá bom? Vou tudo do lado Deixa eu até na lata Meio Não, mano Deixa eu até Pra ver Deixa eu até Pra ver Vem ver se tiver A de data 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 Olha o tacho que eu tô usando Esse aqui, ó Ele é um Tipo uma unha Tipo, dá o desenho Que eu preciso Da tira caixa de rodas Olha aí Eu formo aqui nele Já certinho A caixa de rodas Dois mil anos depois Beleza, pessoal Me acompanha aí No canal Tô com um servicinho Que acontece muito Fusca Direto Fusca acontece nisso, tá? Lembrando aí Entra aí Deixa seu like Se inscreva Compartilhe Dá aquela força pra gente Comenta aí nos vídeos Um parafuso Comenta aí Vou explicar Pra gente subir No YouTube Vou dar uma dica Legal O pé de coluna Fusca Tem casos em trocar Tem casos Que você só faz um remendinho Nesse caso Que os Fusquinhas 76 Que eu tô fazendo É só um remendo Acompanha aí Vou fazer um molde De papelão Vou tirar o papelão Depois E cortar a peça Que eu quero, tá? Acompanha aí o vídeo Jogo rápido, tá? Mentira que não é rápido Não, tá? É Fusca O Fusca Fusca faz 100 anos Tá vendo aqui, ó? Tá todo podre Essa região aqui, ó Eu vou fazer uma tira De dois dedos Máximo, tá? Não quero mexer no furo aqui Então vou mexer Na linha pra baixo No furo Tá bom? Acompanha aí Posso fazer o que? Modelo no papelão Tudo que tem que modelar no papelão Finalizei essa parte De modelagem Eu vou cortar E vai estar certinho Desse que eu quero Não tem como Ficar remedindo depois Entendeu? Dá um pouquinho de trabalho Com o papelão? Dá Só que eu vou cortar a pecinha E colocar aqui E resolver o meu problema Passo Nesse caso aqui Não tem necessidade De eu trocar o pé de coluna Entendeu? É só fazer o remendo Então eu fiz o remendo aqui Vai ficar originalzinho De novo Entendeu? Vou manter o mesmo furo Original Traz a cavinha que tem Então agora eu vou fazer Esse pedacinho aqui, ó Lateral Tá aqui, ó Tá feito o desenho Que eu quero Vou tirar essa peça aqui fora agora Vou passar pra chapa Vou cortar E botar aqui de novo Voltando aqui ao fosquinha Ó aqui, ó Cortamos as pecinhas já Olha aí, ó Cortado a pecinha Cortei a pecinha Já dou bem Acompanhando o desenho Na caixa aqui, ó O que eu vou fazer agora? Como a peça está no lugar já Eu só dou um cortinho Um pinguinho de solo aqui, ó Eu quero deixar desenhadinho isso aqui Só pra eu enxergar E colocar de volta aqui, tá? Eu vou dar um pinguinho de solta Nela Só pra gente poder travar ela aqui, ó Do jeito que eu quero, tá? Tá vendo aqui, ó? Certinho o desenho que eu quero Então eu vou dar um pinguinho de solta E finalizar ela Tá vendo? Soldei Tá do jeito que eu quero Eu vou terminar de soldar ela Eu vou dar um pinguinho de solta 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 Se inscreva no canal 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 Então é trocar peça Mas por isso que eu tenho que fazer peça Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí